Eu viesse conhecer o Pedro Arthur, que ele é um grande fã do meu trabalho, da minha carreira, das minhas músicas. E eu descobri que ele morava próximo de casa, aqui em Belo Horizonte. E eu saí de casa, o César Berotti, da dupla César Berotti e Fabiano me ligou. Oi, Eduardo, você tem que conhecer o Pedro Arthur, me contou a história dele. Porque eu já tinha visto algumas postagens no Instagram, no Facebook, mas eu não tinha tido a oportunidade de prestar atenção. Então, quando o César me ligou, eu fui ver com atenção o César Berotti, o Gil Marciano, lá no Salão Gil Marciano, lá no Hotel Ouro Minas, que é um grande amigo meu. Aí o Gil falou, Eduardo, tem que conhecer o Pedro Arthur. E eu saí da minha casa e vim aqui conhecer ele, ele tá aqui, ó. Pra quem não sabe, o Pedro Arthur é uma criança maravilhosa, linda, gostoso, maravilhoso. Ele teve minigite quando eu tinha um ano e meio de idade. E, infelizmente, ele passou por uma situação muito difícil, hoje tá bem, porque o pai dele tá aqui, a mãe dele ali, ó. Tá ali, mais os irmãos. Fizeram um trabalho muito bom com o Pedro e ele tá hoje, o menino, é, aqui, não tá com o que precisa ainda, mas a família, na medida do possível, tem dado um conforto muito grande pra ele. E eu vim aqui pra visitá-lo e dizer pras pessoas que o Pedro Arthur tem uma grande missão ainda, né, que é fazer o transplante de células-troncos, que é feito na Alemanha. E ele precisa de arrecadar, é, um dinheiro pra poder ir fazer essa cirurgia. Então, a galera que puder doar, tem o site dele aí, que é... pedroartur.com.br. Você que puder doar alguma coisa, cinco reais, dois reais, três reais, duzentos reais, cem reais, o que você puder doar, é, vá lá, porque o Pedro Arthur precisa de você. E eu, né, eu faço o que eu posso, né, eu não gosto de ficar divulgando na internet as ajudas que eu dou. Eu tô filmando o Pedro Arthur aqui, eu nem queria fazer isso, mas eu tô filmando porque, é, eu tô querendo mobilizar o maior número de pessoas possível pra poder auxiliar ele. Mas eu não gosto de fazer isso. Porque tem muita gente que acha que a gente tá fazendo, querendo fazer mídia com, com, com gente que não precisa. E eu tô aqui com o Pedro lindo, então você que puder ajudar, a galera que puder auxiliar, auxilie. Tô aqui com a família Goeira, vai, a Júlia, tá aqui, ó, a Júlia, vem com a Júlia. Olha a Júlia, que linda. Vamos ver. Aí, garota, aqui tá a mãe. Gabriela, nome da minha égua. É. Abra, velho. Coloquei seu nome lá. A Júlia Juliana, a enfermeira que cuida do Pedro. Tamo aí de um segundo. Né? De um segundo. Isso. Tem um monte de gente vindo lá, ó. Um monte de gente à toa, vendo assim. Tá minha mãe aqui, a Ângela. Oi, gente, vamos ajudar o Pedro Arthur. Vamos ajudar. Aqui o Pedrão. O Pedro tá saindo de madrugada pra beber cachaça nos botecos. Né, Pedro? Pegando as meninas. Tá aqui, tá assistindo o cabarequinho, olhando pra bula das dançarinas, das bailarinas aqui. Eu falei pra ele, pra tomar cuidado. Não olha pra mim, não. Doutor, quem quiser conhecer o Pedro, quem quiser conhecer a história toda do Pedro, é através da rede social do Eduard Costa. Gente, digita no Google, Pedro Arthur Menigit. Aí vocês vão saber de toda a história. Enfim, inclusive, agora falando sério, posso abaixar o som um pouquinho aqui? Como é que abaixa pra você? O que é isso, garoto? Você é um político competente. Olha, essa vacina pra Minigit é uma vacina que é comprada. Ela é cara, cara, cara pra caralho. É, 900 reais a dose. Então, não é qualquer família... Como é que é o nome da vacina? Minigo Alcântico. Minim? Minigo B. Minigo B. Então, presta bem atenção nisso aqui que eu tô falando pra vocês. Uma dose custa 900 reais. Então, pelo amor de Deus, se tiver algum político, algum amigo de político, algum primo, algum irmão, algum parente, pelo amor de Deus, vamos liberar essa vacina, vamos fazer uma campanha aí pro presidente aí, o Michel Temer, pra o caralho que for, os senadores, né? Fazer um apelo aí aos nossos amigos senadores, Zé Perrella, ao Magno Malta, ao Jair Bolsonaro, a quem for, quem tiver nos assistindo, pelo amor de Deus, vamos liberar essa vacina pra não precisar de comprar essa vacina, porque a Minigit é uma doença que causa isso. Olha pra você ver, uma família que não tem tanta condição, não tem condição nenhuma de dar essa vacina, e do jeito que tem essa família aqui em Belo Horizonte, tem várias famílias pelo Brasil inteiro passando pela mesma situação. Então, os políticos aí, vamos liberar essa dose dessa vacina de graça pra população brasileira, pra que as crianças não façam por isso. tá passando, e essa, e nenhuma outra família sofre isso, pelo amor de Deus. Vamos mostrar que existe gente séria nesse país, vamos mostrar que existe gente com um bom coração, né? Olha, eu vou terminar aqui a minha transmissão, eu entrei aqui só pra poder dizer que eu vim na casa do Pedro, que eu o conheci, que ele é lindo, e que agora eu vou sempre vir visitá-lo, agradecer essa família linda, o pai. Agradeço a você, parabéns. Eu vou levar o Pedro e o Arthur lá pra casa pra andar a cavalo, né Pedro? Vai montar no Baruque, vai montar na Básara, vai montar na Zumba, na Gabriela, vai montar na Azaleia, vai montar no Baruque, né? Obrigado Pedro, um beijo, viu? Ó, manda um beijo pra seus fãs lá, ó. O Pedro tá mandando um beijo pra vocês. Mano, aí garoto. Beijo pra essa família linda. Obrigado, obrigado. E eu espero voltar aqui muitas e muitas vezes pra mostrar o Pedro como é que tá pra vocês aí. Obrigado, César. Te amo, meu irmão. César Menotti. Tem cá pra ver, César. Tem cá pra visitar. Faça tua vida minha, eu vou trazer o Césinha, tá? Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deus que abençoe vocês. Eu entrei rapidinho só pra dizer isso. Vamos ajudar o Pedro Arthur. Entra no site pedoartur.com.br e dê sua contribuição. 2 reais, 3 reais, 5 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais. O que você puder doar. Porque o Pedro Arthur vai fazer o transplante de célula-tronco na Alemanha e aí precisa de dinheiro. Vamos ajudar essa família. Um beijo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, gente.